18º Batalhão de Polícia Militar aqui de Presidente Dutra, final de semana bastante movimentado. E o Capitão Leandro vai falar com a gente a respeito das ocorrências, as principais ocorrências durante esse final de semana. O que a gente teve aqui na região de Presidente Dutra, Capitão Leandro? No sábado tivemos aí uma tentativa de homicídio. Tivemos a informação que dois indivíduos estavam consumindo bebida alcoólica no loteamento da Misty, no bar da Helena. Quando houve um desentendimento, né, entre eles por causa de uma mulher, né, ciúme lá entre eles. E quando a vítima ia saindo do bar, foi surpreendida com cinco disparos de arma de fogo, né, que o atingiram, né. Ele foi socorrido, foi levado para o hospital Socorrão e passou por um procedimento cirúrgico, tá. Temos aqui a identificação do suspeito e iremos aí em diligência para tentar capturá-lo. Durante o final de semana também teve ocorrência aqui em Presidente Dutra, é isso? Também, né, no bairro, bom sucesso. O indivíduo estava bem alterado, né, com arma de fogo, né, uma calibre 36, ela é, na verdade, como se fosse uma garruncha, mas adaptada, né, para calibre 36. Ele estava andando com ela na rua, embriagado, né, a população com medo ligou para a viatura da Rádio Patrulha, que pediu apoio também da Força Tática e ambos deslocaram. Ao chegar ele não estava mais na rua, e sim na sua casa, né. As guardações entraram e encontraram a arma do lado dele e ele não teve nenhum tipo de reação, né, devido a ação rápida e surpresa feita pela polícia militar, né. E, em seguida, ele foi levado para a delegacia, tá. Já na zona rural, tivemos aí um roubo, né, uma fazenda. Dois indivíduos em uma moto Titã Vermelha chegaram, renderam os moradores da casa, levaram aí uma espingarda, fabricação caseira, né, que usavam para se proteger, e dinheiro e objetos da casa, né. Eles saíram sentindo ignorado, foram feitas várias diligências, mas aí ainda não foi, não conseguimos ainda identificar nem prendê-los. Aí, essas foram as informações aqui direto do 18º Batalhão de Polícia Militar Maranhão. O capitão Leandro sempre atendendo a gente, e a gente segue com vocês aí direto dos estúdios do programa Balanço Geral.